Olá, eu sou Vanda Angélica, eu sou portuguesa, mas estou a viver há três anos em Angola e vim especificamente para este curso com o professor Wallace Lima. Sou terapeuta, sou esteticista e aquilo que eu vivi durante estes dois dias e meio de formação foi realmente um aprendizado que eu tenho vindo a buscar ao longo destes últimos meses, que é o autoconhecimento, perceber como é que todo o universo funciona e como é que todo o universo influencia a minha vida. Durante esta formação realmente fui tendo alguns insights, percebendo como é que esta energia foi influenciando desde a minha infância, provavelmente situações vividas em vidas passadas, e perceber que todo este nosso percurso de vida, tudo vai se complementando. As coisas que vamos aprendendo da escola, aqui um bocadinho sobre a energia, os ERTEs. Então aqui o professor foi muito explícito, muito claro em toda a explicação, foi de uma perceção muito clara de tudo aquilo que ele quis passar. E sem dúvida que recomendo a todas as pessoas que querem entender o que se passa connosco, o que se passa com o nosso corpo, com o nosso universo, recomendo vivamente a que venham fazer, que façam esta formação, que assistam os vídeos do professor, que leiam os livros e que se cultivem, porque isto é só para benefício nosso, grata, gratidão, gratidão, gratidão.